Abertura Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na fé em Deus, por quem vivemos, Na esperança do que cremos, No dom da santa caridade, De Cristo as glórias entorremos, Ao sacrifício da paixão, Jesus, levando a cruz às costas, Arranca as trevas, o perdido, Vós nos livrastes do decreto, Do mundo mau, livrai o povo, Fruto da vossa redenção, A Cristo, ao Pai, ao Santo Espírito, Nosso louvor e ação de graças, Hoje nos séculos. Amém. Chegou o tempo de penitência, De conversão e de salvação. Pratiquei a equidade e a justiça, Não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimem, Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, Não permitais que me oprimam os soberbos, Os meus olhos se gastarão de esperar-vos, E de aguardar vossa justiça e salvação, Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim, E também vossos desígnios ensina em mim, Sou vosso servo, concedei-me inteligência, Para que eu possa compreender vossa aliança, Já é tempo de intervir, diz ó Senhor, Está sendo violada a vossa lei, Por isso amo os mandamentos que nos destes, Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino, Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, Detesto todos os caminhos da mentira, Demos glória a Deus Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, Amém. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca, Minha alma se gloria no Senhor, Que ouçam os humildes e se alegrem, Comigo agradecei ao Senhor Deus, Exaltemos todos juntos o Seu nome, Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu, E de todos os temores me livrou, Contemplai a sua face e alegrai-vos, E vosso rosto não se cubra de vergonha, Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, E o Senhor o libertou de toda angústia, O anjo do Senhor vem acampar, Ao redor dos que o temem e o salvar, Provai verde quão suave é o Senhor, Feliz o homem que tem dele o seu refúgio, Respeitai o Senhor Deus seus santos todos, Porque nada faltará aos que o temem, Os ricos empobrecem, passam fome, Mas aos que buscam o Senhor não falta nada, Demos glória a Deus Pai Onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, Amém. Meus filhos, india agora e escutai-me, Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus, Qual o homem que não ama a sua vida, Procurando ser feliz todos os dias, Afasta a tua língua da maldade, E teus lábios de palavras mentirosas, Afasta-te do mal e faze o bem, Procura a paz e vai com ela em seu caminho, O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, E seu ouvido está atento ao seu chamado, Mas ele volta a sua face contra os maus, Para da terra apagar sua lembrança, Clama aos justos e o Senhor bondoso escuta, E de todas as angústias os liberta, Do coração atribulado ele está perto, E conforta os de espírito abatido, Muitos males se abatem sobre os justos, Mas o Senhor de todos eles os liberta, Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, E nenhum deles haverá de se queimar, A malícia do inico leva a morte, E quem odeia o justo é castigado, Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, E castigado não será quem nele espera, Demos glória a Deus Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, Amém. Amém. Amém! 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 Chegou o tempo de penitência, de conversão e de salvação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL